A redução de impostos nos games fabricados aí no Brasil deu o que falar. Aliás, esse assunto ainda está dando muito o que falar. Eu não queria tocar nesse assunto porque muita gente importante já deu a sua opinião. Mas vocês fizeram uma enxurrada de pedidos para eu comentar sobre esse assunto. Mas eu queria agregar alguma coisa a mais. Por isso resolvi falar dos impostos aqui no Japão. Principalmente sobre os games. Mas também fazendo um comparativo mais ou menos para você saber como que são as coisas aqui no Japão. Em relação a carga tributária. E aí você pode comparar com o Brasil. Então, vamos falar no vídeo de hoje sobre os impostos nos games aqui no Japão. Antes de mais nada, a gente precisa falar que tem muitas diferenças entre o Brasil e o Japão. Principalmente em matéria de distribuição de renda. A renda per capita ou renda por pessoa é muito diferente em relação aqui e ao Brasil. Aqui no Japão não tem salário mínimo, mas tem uma média. Um japonês que trabalha mais ou menos 8 horas por dia ganha, em média, um pouco mais, um pouquinho menos, 100 dólares por dia. E aqui no Japão a gente ganha por hora trabalhada. Então, mais ou menos, a hora de um japonês custa em torno de 12 dólares. Aí você já pode fazer a conversão para o real. Mas a simples conversão de moeda não ajuda muito. Porque, claro, é evidente que aqui no Japão se ganha mais que no Brasil. No entanto, o custo de vida aqui no Japão é muito mais alto que no Brasil. Os alimentos, sem dúvida, são muito mais caros aqui do que aí no Brasil. Se você fizer uma simples conversão de valores. Fora as outras coisas também. Energia, água, gás. É tudo mais caro. Então, é um assunto muito mais amplo para uma simples conversão apenas de valores. A carga tributária do japonês também é enorme. Olha só. O japonês ganha seu salário mensal. A partir desse salário, são descontados 6% de imposto municipal, 4% de imposto estadual. E aí tem uma coisa que pesa bastante. O imposto federal. Ele varia de 5% até 40%. E aí você vai me perguntar, Isui, mas por que tem essa variação toda? O Japão, vocês sabem, sofre com um grave problema de natalidade. Ou seja, nascem poucos japoneses. E em contrapartida, o japonês é o povo mais longevo do planeta. Ou seja, é o povo que vive mais tempo. Então, tem uma conta que não fecha aí, né? Muita gente velha e pouca gente nascendo. Isso gera um desequilíbrio. E você deve se lembrar da primeira leva de decassegues que vieram aqui para o Japão. Quase sempre a receita era a mesma. A galera vinha para cá, ganhava o dinheiro e zarpava de volta para o Brasil. E hoje já isso não acontece. É muito difícil você ficar aqui no Japão e juntar uma grana relevante. Você não vai ficar rico aqui no Japão. Exatamente por causa desses impostos cobrados. Que antigamente não eram tão cobrados assim dos estrangeiros. Aliás, eram cobrados, mas não tinha essa obrigatoriedade. E junta-se também que antes não tinha limite de horas. Um estrangeiro vinha aqui e trabalhava o tempo que fosse. Hoje já não pode ser assim. Existe um limite de horas que qualquer trabalhador aqui no Japão tem que respeitar. Tanto de horas trabalhadas como de horas extras. E como agora todo mundo é obrigado a pagar todos esses impostos e reduzir a carga horária de trabalho, se ganha menos. Então, se economiza menos também. Em contrapartida, a gente tem direitos que não tinha antigamente. Um descendente de japoneses não poderia, por exemplo, ter um celular ou comprar um carro. E quando tinha despesas médicas, tinha que pagar integralmente. Hoje já não é assim. E eu volto a falar, o Japão é um país de classe média. Lógico que existem as pessoas ricas. No entanto, a diferença não é tão grande assim. E a classe média também não é tão distante. Por exemplo, se ela quiser pegar um carro da hora, é possível. Todos vivem bem. Mas ficar rico aqui no Japão já não é uma coisa tão fácil. E exatamente para regular isso, o governo aumenta a taxa de impostos. Para que não seja tão vantajoso, você trabalha tanto. E ganhar tanto. Porque aí o governo pega uma parte para ele. E aí está explicada essa variação tão grande do imposto federal. Também tem a contribuição previdenciária, que gira em torno de 17%. O seguro-saúde fica na casa dos 10%. E lembrando, aqui no Japão não existe serviço público. Ou seja, um serviço que seja de graça. Tanto educação quanto saúde, sempre você tem que pagar alguma coisa. No caso da saúde, por exemplo, você paga o seguro-saúde e ganha um cartão. Esse cartão você apresenta no hospital. E o seu tratamento é pago, grande parte, pelo governo. O governo paga de 60% a 90% do seu tratamento. E aí, em muitos casos, é muito mais barato você ir no hospital e receber os medicamentos também com desconto, do que você ir numa farmácia e pegar os medicamentos por você próprio. E os medicamentos nas farmácias, além de ser um pouquinho mais caro, eles também não são tão eficientes quanto os remédios comprados com receita médica. Que são até em farmácias diferentes. E encerrando, também tem 1,5% de seguro-desemprego. Se você somar tudo isso, o imposto federal, a gente fizer uma média, nem tanto para o mais alto, nem para o mais baixo, a gente fica com uma média de quase 50% do salário. Então, quase metade do que você ganha vai para o governo aqui no Japão. Aí você não pode reclamar que a carga tributária do Brasil seja tão alta, né? Com certeza, a conta não fecha aí no Brasil, porque a renda é muito mais baixa que aqui no Japão. Mas vocês viram, a carga tributária do Japão nem é pequena. E fora que eu não falei do imposto de renda. O imposto de renda é chegado num boleto para você no mês de junho. E geralmente chega a ser um salário. Cruel, hein? Outra coisa que faz nós brasileiros ficarmos bem decepcionados com o governo brasileiro em relação à carga tributária, é que a gente não vê retorno de todo esse imposto pago. Isso em forma de benefícios, como saúde, educação, excesso de burocracia e tal. Diferente aqui do Japão, que a saúde é de boa qualidade, a educação é prioridade. E para pegar qualquer documento, eu te juro, eu não fiquei mais que 10 minutos em nenhum serviço público. Então, a burocracia aqui quase que inexiste. Pronto, essa é a carga tributária do Japão. Mas vamos falar dos gains. Todo produto ou serviço que vai para o consumidor final, a gente paga um valor que é 8% do preço final. Mas eu vou arredondar para 10%, porque existe uma nova alíquota que é de 10% que vai entrar em vigor a partir de outubro de 2019, ou seja, no mês que vem. Tá, mas agora eu vou explicar como que funciona isso. Por exemplo, eu vejo um jogo e ele está na etiqueta com valor de 6 mil ienes. Quando eu for no caixa pagar, eu vou pagar 6 mil ienes mais 10%, ou seja, 6.600 ienes. E aí você me pergunta, Isui, isso é só nos jogos físicos ou na mídia digital também? Sim, na mídia digital você paga isso também. Quando você clica em um link, tem o valor ali. Mas quando você vai pagar, é acrescido 10% do valor final. Então, nas mídias digitais também tem 10% a mais. Inclusive, os jogos e aparelhos usados também tem esse imposto a mais. Tudo que eu comprei até agora, que está aqui nesse cenário, teve essa taxa de 8% a mais, que vai virar 10% no mês que vem. Mesmo sendo aparelhos de 20 ou 30 anos de idade. Agora, falando um pouco da redução de impostos aí no Brasil. O texto base diz que a redução de impostos é a partir do IPI, que é o Imposto Sobre Produtos Industrializados. Então, só os produtos que são feitos no Brasil, em relação aos games, vão ter uma redução de imposto. Em relação aos jogos, eu acho difícil ter uma redução dos impostos. Porque os jogos, eles não são fabricados aqui. Talvez o encarte seja impresso aqui. E aí, o que vai ter redução é esse encarte. Em relação aos consoles, pode ser até que tenha uma diminuição. Até porque os aparelhos podem ser montados no Brasil. Agora, quanto aos jogos digitais, eu realmente não sei como que isso vai acontecer. Evidentemente que qualquer redução de imposto é benéfica para nós, que não somos administradores de governo. Pode ser que se vier aqui um economista, ele vai me falar N motivos de que os impostos são importantes para a máquina do governo funcionar. No entanto, como consumidor, eu acho que é extremamente válida essa redução de imposto. Porque mesmo que o valor dos jogos ou dos aparelhos não se altere, as empresas vão ter um lucro maior. E isso possibilita que elas queiram investir mais no Brasil, que é o 13º mercado de games do mundo. Ou até que empresas como a Nintendo entrem no mercado nacional de forma oficial. Uma outra coisa, a gente não pode dizer que imposto é roubo. Afinal, o imposto tem em todos os países e fazem a máquina do governo funcionar. E digo com certeza, os países mais desenvolvidos e que têm uma qualidade de vida maior têm uma carga tributária igualmente grande. Agora, o que a gente tem que fazer e deve fazer é exigir que os governos utilizem o dinheiro desses impostos para os benefícios da população. Eu espero que tenha esclarecido algumas dúvidas em relação à carga tributária aqui do Japão. Se você tiver alguma outra pergunta, fala aí. Mas eu também não quero sair do foco dos games nesse canal. Afinal, os games são prioridade. Eu só fiz mesmo esse vídeo porque vocês me pediram muito. Então é isso. Eu sou o Isui. Obrigado a você que viu o vídeo até aqui. E até mais. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.